Moleca sem vergonha Eu passei perto e toquei no seu cabelo Continuo a dançar um forte desejo De te dar na boca um beijo Até que enfim sorriu pra mim e eu pra você O coração sente que se apaixonou O coração sente que você gostou Já fez o meu mundo parar Por favor me abrace Somente com uma condição De poder te beijar Não quero esperar Não posso esperar Chamei sua atenção, não percebeu Com meu olhar Te fiz um elogio, não entendeu Insensível estar Suri nos olhos mil e uma vezes Estou apaixonado Passei perto e toquei no seu cabelo Continuo a dançar um forte desejo De te dar na boca um beijo Até que enfim sorriu pra mim e eu pra você O coração sente que se apaixonou O coração sente que você gostou Já fez o meu mundo parar Por favor me abrace Somente com uma condição De poder te beijar Não quero esperar Não quero esperar Não, não, não posso esperar Não, não posso esperar Moleca sem vergonha Meu universo não existe ninguém Que me fez no amor acreditar Coisas que um dia eu ouvi ou falei Fez meu sentimento de amar Coisas que um dia eu ouvi ouviu Com meu coração sente que se apaixonou E se apaixonou Com meu coração sente que você gostou Já fez o meu mundo parar Por favor me abrace Somente com uma condição De poder te beijar Não quero esperar Não posso esperar Não quero esperar Não posso esperar Não quero esperar Não quero esperar Não quero esperar Não quero esperar Uau Moleca sem vergonha Olha pra mim Me diz o que está acontecendo Você acha que não estou percebendo A sua impaciência e mau humor Só em falar Reconheço bem o tom da sua voz Tá com raiva de alguma coisa entre nós E é isso que está me incomodando Eu te conheço demais Até quando assisti TV Sai mudando canal em canal Como se isso fosse resolver Estou com saudade louca de fazer amor Descarrega logo toda essa tua raiva Por favor Briga comigo, desabafa, joga a culpa em mim Pode dar gelo, mas depois da raiva tô aqui Nosso amor cresce nas brigas e acaba na cama Porque no quarto sussurrando que a gente se ama Briga comigo, desabafa, joga a culpa em mim Pode dar gelo, mas depois da raiva tô aqui Nosso amor cresce nas brigas e acaba na cama Porque no quarto sussurrando que a gente se ama E a gente se ama Sempre depois das brigas É que a gente descobre o quanto a gente se ama A raiva some e o amor aparece Só em falar Reconheço bem o tom da sua voz Tá com raiva de alguma coisa entre nós E é isso que está me incomodando Eu te conheço demais Até quando assisti TV Sai mudando canal em canal Como se isso fosse resolver Estou com saudade louca de fazer amor Descarrega logo toda essa tua raiva Por favor Briga comigo, desabafa, joga a culpa em mim Pode dar gelo, mas depois da raiva tô aqui Nosso amor cresce nas brigas e acaba na cama Porque no quarto sussurrando que a gente se ama Briga comigo, desabafa, joga a culpa em mim Pode dar gelo, mas depois da raiva tô aqui Nosso amor cresce nas brigas e acaba na cama Porque no quarto sussurrando que a gente se ama A gente se ama Briga comigo Briga comigo Briga comigo Briga comigo Briga comigo Muleca sem vergonha E se aquela palavra não foi combinado Disse que me amava, ouvi, não queria Disse que te amava espontâneo no momento Não posso segurar as emoções O amor já me pegou Não podemos fingir, mentir Basta olhar todo mundo ver Que o amor tá longe do fim Você é pra mim, eu pra você Tudo que a gente combinou Não podia se apaixonar O coração não aguentou Se entregou, não tem mais jeito Vou te amar, beija, ser feliz Somos um par perfeito Eu jurei que não ia me apaixonar por ninguém Sob a luz da lua Me render a poesias Eis a minha alma gêmea Sendo assim é diferente Você estando no norte e eu no sul Mesmo assim sinto você Não podemos fingir, mentir Basta olhar todo mundo ver Que o amor tá longe do fim Você é pra mim, eu pra você Tudo que a gente combinou Não podia se apaixonar O coração não aguentou Se entregou, se entregou Não tem mais jeito Vou te amar, beija, ser feliz Somos um par perfeito Tudo que a gente combinou Tudo que a gente combinou Não podia se apaixonar O coração não aguentou Se entregou, não tem mais jeito Vou te amar, beija, ser feliz Somos um par perfeito Vou te amar, beija, ser feliz Somos um par perfeito Uau! Moleca sem vergonha! Nossa união foi a melhor coisa que aconteceu Te curei de feridas De um amor que não correspondeu Meu compromisso é guardar E cuidar de você Te fazer feliz Tô disposto a viver intensamente O que o outro não quis Logo agora que estamos bem Ele veio te procurar E teu coração virou Te deixando no cruz A dividida vai Vai terminar comigo Pra arriscar Viver como antes Chorando pelas ruas O que tem nessa cabeça Sua e aí Vai faltar pra quem nunca Te deu valor Viver uma vida De lágrima, de dor Ou viver comigo Uma linda história De amor De amor Nossa união foi a melhor coisa que aconteceu Te curei Te curei de feridas Te curei de feridas De um amor que não correspondeu Meu compromisso é guardar Meu compromisso é guardar E cuidar de você Te fazer feliz Tô disposto a viver intensamente O que o outro não quis Logo agora que estamos bem Ele veio te procurar E teu coração virou Te deixando confusa Dividida E aí Vai terminar comigo Pra arriscar Viver como antes Chorando pelas ruas O que tem nessa cabeça Sua e aí Vai voltar pra quem nunca Te deu valor Viver uma vida De mágoa De mágoa De dor Ou viver comigo Uma linda história De amor E aí Vai terminar comigo Pra arriscar Viver como antes Chorando pelas ruas O que tem nessa cabeça Sua e aí Vai voltar pra quem nunca Te deu valor Viver uma vida De mágoa De dor Ou viver comigo Uma linda história De amor De amor De amor De amor De amor Uma linda história De amor Hoje eu vou fazer o que é preciso Pra arrumar coragem Preciso falar a verdade Termina com ela Tudo porque Eu não tô feliz É evidente E quantas vezes nós ficamos frente a frente E na hora que faltou coragem de falar Mas e hoje sei que não passa De hoje De hoje não passa não Turma eu vou pra casa dela Depois de duas doses de coragem Vou acabar com essa sacanagem Vou terminar De hoje não passa não Eu vou jogar na cara dela Toda a verdade Falar sem rodeio Que entre eu e ela tem outra no meio Que entre eu e ela tem outra no meio Uau Moleca sem vergonha Pois eu vou fazer o que é preciso Pra arrumar coragem Preciso falar a verdade Termina com ela Tudo porque Eu não tô feliz É evidente E quantas vezes nós ficamos frente a frente E na hora que faltou coragem de falar Mas e hoje sei que não passa De hoje não passa não Turma eu vou pra casa dela Depois de duas doses de coragem Vou acabar com essa sacanagem Vou terminar Vou terminar De hoje não passa não Eu vou jogar na cara dela Toda a verdade Falar sem rodeio Que entre eu e ela tem outra no meio De hoje não passa não Turma eu vou pra casa dela Depois de duas doses de coragem Vou acabar com essa sacanagem Vou acabar com essa sacanagem De hoje não passa não Eu vou jogar na cara dela Toda a verdade Falar sem rodeio Que entre eu e ela tem outra no meio Que entre eu e ela tem outra no meio Eu vou jogar na cara dela Uau! Moleca sem vergonha Música Você era tão imaturo que não soube nem valorizar que eu te amei Mas sei também que eu errei Se veio aqui buscar amor, meu coração tanto chorou Mas não deixou de te amar, é aqui o teu lugar Ainda bem que me encontrou, não desistiu do nosso amor Vem pros meus braços me beijar, é aqui o teu lugar Ainda bem que me encontrou Quero esquecer o que passou e acordar os anos que vem Com você, meu bem Tempo passou, tudo mudou Pra que lembrar erros infantis Disso não quero falar Você era tão imaturo que não soube nem valorizar que eu te amei Mas sei também que eu errei Se veio aqui buscar amor, meu coração tanto chorou Mas não deixou de te amar, é aqui o teu lugar Ainda bem que me encontrou Não desistiu do nosso amor, vem pros meus braços me beijar É aqui o teu lugar, é aqui o teu lugar Ainda bem que me encontrou Se veio aqui buscar amor, meu coração tanto chorou Mas não deixou de te amar É aqui o teu lugar Ainda bem que me encontrou Não desistiu do nosso amor Vem pros meus braços me beijar É aqui o teu lugar Ainda bem que me encontrou Uau, moleca sem vergonha Uau Ai, 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 ai Eu parei com a bebida Já que tava misturada Com carência quis mudar Essa história repetida Fica procurando culpa Com início e sem final Chora no meu colo Quando brigar com ele Te deixa só Choro no seu colo Me sinto protegida Por você Pode ser loucura Um jeito louco de amar Não sei falar se é amor Quando percebo Sem sentir em teus braços Já tô Não sei falar se é amor Ou é carência Tá mexendo com meu coração Não sei falar se é amor A bebida Carência ou emoção Toda vez que tá carente Vem correndo que nem sente Nos meus braços se jogar Essa história repetida Essa história repetida Fica procurando culpa Com início e sem final Chora no meu colo Chora no meu colo Carência Tá mexendo com meu coração Carência ou emoção Não sei falar se é amor Sei de qual a hora o dia e o mês Que dei o primeiro beijo Que dei o primeiro beijo em você Lembro da primeira noite de amor Sobre a claridade da luz da TV Ficamos até o amanhecer Lembro até da música no som Tocava lábios divididos Faz parte do meu dia Seu cheiro, teus carinhos O toque da sua mão Dessa vez o amor Me encontrou É saber o que sou capaz de fazer Só pra te mostrar Só pra te mostrar o quanto amo você Eu trocaria de clube Do time de coração E fecharia seu nome Em meu portão Doaria minha casa Até o meu cachorrinho Vou além Últimos dos casos Mato E morreria Morte Eu trocaria de clube Do time de coração E fecharia seu nome E fecharia seu nome Em meu portão Doaria minha casa Até o meu cachorrinho Vou além Últimos dos casos Mato Que morreria Eu trocaria Eu trocaria de clube Do time de coração E fecharia de clube E fecharia seu nome Até o meu cachorrinho Vou além Vou além Do time de coração E fecharia seu nome Eu trocaria seu nome E fecharia seu nome Quando vai chegando Quando vai chegando a madrugada E se entregamos Sem pensar em nada Nosso amor Nosso amor é assim Paraíso imperfeito Tempo bom e ruim Assim a gente se ama Nosso amor é assim Só me leva a você E te traz de volta Pra mim Assim a gente se ama Nosso amor é assim Assim é o nosso amor Se não estou Você me procura Se estou doente Você é a cura Essa loucura Que mantém o fogo Da nossa paixão Se a gente briga Em plena luz do dia De noite eu quero A sua companhia E quando vai chegar Da madrugada Nos entregamos Sem pensar em nada Nosso amor é assim Paraíso imperfeito Tempo bom e ruim Assim a gente se ama Nosso amor é assim Só me leva a você E te traz de volta Pra mim Assim a gente se ama Nem sempre dá pra levar a sério Amor com mistério É bom de se amar É bom de se amar Nosso amor é assim Nosso amor é assim Só me leva a você E te traz de volta Pra mim Assim a gente se ama Nosso amor é assim 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 eu não sonho Moleca sem vergonha Já se passou um mês Já se passou um mês Da última vez que a gente ficou Eu esperei E você não ligou Pra você foi mais uma transa Sem amor Bem que eu vi Você olhando no relógio toda hora Mal terminou Já foi querendo ir embora Nem reparou Nem reparou que esqueceu O seu casaco preto em cima da cama E eu tô aqui E eu tô aqui No mesmo lugar onde a gente se viu pela última vez No quilômetro 5 da BR-153 Você lembra? Não adianta disfarçar Eu sei que você lembra E eu tô aqui No mesmo lugar onde a gente se viu pela última vez No quilômetro 5 da BR-153 Pra falar a verdade Eu tô com saudade de tudo que a gente viveu Aproveita, vem buscar o que é seu Uau! Moleca sem vergonha Já se passou um mês Da última vez que a gente ficou Eu esperei E você não ligou Pra você foi mais uma transa Sem amor Bem que eu vi Você olhando no relógio toda hora Mal terminou Já foi querendo ir embora Nem reparou que esqueceu O seu casaco preto em cima da cama E eu tô aqui No mesmo lugar onde a gente se viu pela última vez No quilômetro 5 da BR-153 Você lembra? Não adianta disfarçar Eu sei que você lembra E eu tô aqui No mesmo lugar onde a gente se viu pela última vez No quilômetro 5 da BR-153 Pra falar a verdade Eu tô com saudade de tudo que a gente viveu Aproveita, vem buscar o que é seu E eu tô com saudade de tudo que a gente viveu No mesmo lugar onde a gente se viu pela última vez No quilômetro 5 da BR-153 Você lembra? Não adianta disfarçar Que eu sei que você lembra Moleque sem vergonha Hoje a saudade veio me fazer lembrar de nós Teu cheiro ainda Teu cheiro ainda insiste em Ficar em meus lençóis Meu mundo não é mais o mesmo sem você As minhas noites frias sem Te ter pra me aquecer Ainda estou tentando entender Por que você se foi Se nem ao menos um olhar Pra conformar meu coração Me achando aqui Eu encontrei seu número Em um cartão E resolvi ligar Pra saber se já tem outro Em meu lugar Volta se você ainda me ama Volta se ainda existe a chama Na parede do meu quarto Aquele nosso retrato Que não me deixa te esquecer Volta se tem arrependimento Volta sem medo de julgamento Vou esquecer do passado Que fica do meu lado Fazer nosso amor reviver Volta se você ainda me ama Volta se ainda existe a chama Na parede do meu quarto Aquele nosso retrato Que não me deixa te esquecer Volta se tem arrependimento Volta sem medo de julgamento Vou esquecer do passado Que fica do meu lado Fazer nosso amor reviver Moleca sem vergonha Ainda estou tentando entender Por que você se foi Se nem ao menos um olhar Pra conformar Pra conformar Meu coração Volta se tem arrependimento Volta se tem arrependimento Volta sem medo de julgamento Vou esquecer do passado Que fica do meu lado Fazer nosso amor reviver Volta se você ainda me ama Volta se ainda existe a chama Na parede do meu quarto Aquele nosso retrato Que não me deixa te esquecer Volta se tem arrependimento 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 Como eu queria te encontrar mais uma vez Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração E agora meu silêncio me deixou na solidão Sem ter você eu não consigo me entender Eu faço coisas que nem mesmo sei porquê Eu te procuro, eu te invento, eu te transformo em ilusão Mas na verdade nada paga essa paixão Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro do coração Te amo tanto e cada vez mais vou te amar É impossível ter outra pessoa em seu lugar Você é sonho, é realidade É quem veio pra ficar Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Diga que você não me esqueceu Que ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão É você dentro do coração Te amo tanto e cada vez mais vou te amar É impossível ter outra pessoa em seu lugar É impossível ter outra pessoa em seu lugar Você é sonho, é realidade É quem veio pra ficar Eu não posso te perder Eu não posso te perder Hoje eu sei que a minha vida é só você Te amo tanto e cada vez mais vou te amar É impossível ter outra pessoa em seu lugar Você é sonho, é realidade É quem veio pra ficar Hoje eu sei que a minha vida é só você Uau, moleca sem vergonha Quando você olhar a nossa cama Quando cair a ficha que me ama Vai se arrepender E aí vai chorar Por que você bagunça a minha vida E sai assim sem dar explicação Tá pensando o quê? O quê? Você acha que é só bater no dedo Eu vou correndo atrás Se enganou, meu bem Se você quiser ir, não vai ser eu Quem vai te impedir Tô cansado de sofrer Tô cansado de sofrer Ser enganado por você Quando você olhar a nossa cama Quando cair a ficha que me ama Vai se arrepender E aí vai chorar Vai dizer que foi mal entendido E aquilo tudo que você fez comigo Foi um teste pra saber Se eu te amo Quero convidar meu grande amigo Uma das vozes mais expressivas do forró Daniel Dian É um prazer, meu irmão Don Lopes E toda aquela era da moleca sem vergonha Porque vocês são demais Se enganou, meu bem Se você quiser ir, não vai ser eu Quem vai te impedir Tô cansado de sofrer Ser enganado por você Quando você olhar a nossa cama Quando cair a ficha que me ama Vai se arrepender E aí vai chorar Vai dizer que foi mal entendido E aquilo tudo que você fez comigo Foi um teste pra saber Se eu te amo Quando você olhar a nossa cama Quando cair a ficha que me ama Quando cair a ficha que me ama Vai se arrepender E aí vai chorar Vai dizer que foi mal entendido E aquilo tudo que você fez comigo Foi um teste pra saber Se eu te amo Se eu amo você Amo você Amo você Amo você Sussurrando Você sabe que entre nós Nunca houve segredo Começa a gaguejar Não sabe o que falar E a desculpa é que a ligação tá ruim É nessa hora que eu desconfio Que você tem outra E ela está aí Se ela estiver aí Nesse momento ouvindo a conversa Achou melhor você falar pra ela Que o seu amor tá te esperando em casa Se a casa ela existir Se eu descobrir você está perdido O que é meu sabe que eu não divido Esse recado é pra essa safada Se ela estiver aí Nesse momento ouvindo a conversa Achou melhor você falar pra ela Que o seu amor tá te esperando em casa Se a casa ela existir Se eu descobrir você está perdido O que é meu sabe que eu não divido Esse recado é pra essa safada Por que é que toda vez que eu te ligo Você me atende Parece estar com medo E por que fala sussurrando Você sabe que entre nós Nunca houve segredo Começa a gaguejar Não sabe o que falar E a desculpa é que a ligação tá ruim É nessa hora que eu desconfio Que você tem outra E ela está aí Se ela estiver aí Nesse momento ouvindo a conversa Achou melhor você falar pra ela Que o seu amor tá te esperando em casa Se a casa ela existir Se a casa ela existir Se eu descobrir você está perdido O que é meu sabe que eu não divido Esse recado é pra essa safada Se ela estiver aí Nesse momento ouvindo a conversa Acho melhor você falar pra ela Que o seu amor tá te esperando em casa Se a casa ela existir Se eu descobrir você está perdido O que é meu sabe que eu não divido Esse recado é pra essa safada Se ela estiver aí Esse recado é pra essa safada Moleca sem vergonha Faça alguma coisa Me dá uma desculpa que vai bem ali Inventa uma viagem Londres ou Madrid Só não me deixa aqui Sozinho no fim de semana Dá um bolo nele Só mais uma vez Diz que o trabalho te chama Dá uma zero nele Como sempre fez Depois a gente se ama Eu sei que é complicado Não vamos procurar culpado Você sabia que eu era caçado Mas foi você quem quis assim Não vai mais se livrar de mim Eu sei que é perigoso Mas cada vez tá mais gostoso E mesmo se ele descobrir Sai dele de uma vez E vem morar aqui Eu estava louco de saudade Morrendo de vontade De te ver Não, eu não tô te cobrando Só tô te lembrando Eu amo você Eu sei que é complicado Não vamos procurar culpado Você sabia que eu era caçado Mas foi você quem quis assim Não vai mais se livrar de mim Eu sei que é perigoso Mas cada vez tá mais gostoso E mesmo se ele descobrir Sai dele de uma vez E vem morar aqui Eu sei que é complicado Não vamos procurar culpado Você sabia que eu era caçado Mas foi você quem quis assim Não vai mais se livrar de mim Eu sei que é perigoso Mas cada vez tá mais gostoso E mesmo se ele descobrir Sai dele de uma vez E vem morar aqui Pra gente se amar Sem precisar trair Pra gente se amar Sem precisar trair Faça alguma coisa Moleca sem vergonha Olha Há quanto tempo Esse momento Estou esperando Morrendo de ansiedade Um vinho eu vou tomando Até as frases Ensaiei Pra te dizer Quando você entrar Por essa porta A emoção vai tomar conta E os nossos sonhos Se realizar Escute agora O que eu vou lhe falar Case comigo agora Aceita essas lindas rosas Que escolhi pra você No mais belo buquê Vem me abrace agora Não faz assim Por favor não chora Senão eu choro com você Você é tudo Que eu mais quero ter Uau Moleca sem vergonha Olha Há quanto tempo Esse momento Estou esperando Morrendo de ansiedade Um vinho eu vou tomando Até as frases Ensaiei Pra te dizer Quando você entrar Por essa porta A emoção vai tomar conta E os nossos sonhos Se realizar Escute agora O que eu vou lhe falar Case comigo agora Aceita essas lindas rosas Que escolhi pra você No mais belo buquê Vem me abrace agora Não faz assim Não faz assim Por favor não chora Senão eu choro Com você Você é tudo O que eu Por favor Case comigo agora Aceita essas lindas rosas Que escolhi pra você No mais belo buquê Vem me abrace agora Vem me abrace agora Não faz assim Por favor não chora Senão eu choro com você Você é tudo O que eu mais quero ter Você é tudo O que eu mais quero ter Você é tudo O que eu mais quero Ter Moleca sem vergonha Uau Nada Não me falta nada Quando estou contigo Quando estamos sós Te juro não me falta nada Se eu te dou um beijo Todo o universo É pra mim e pra ti Nós dois sozinhos Em um quarto Como namorado E ser pra mim Eu pra ti Toda força do desejo Tá depositado Em você Em mim Ninguém entende A força desse amor Não tem hora Nem tempo E que não cabe Em dois corações Tanto sentimento Estou seguro Nada é melhor Que dormir contigo Amanhecer o sol Brilha só pra gente Quando estamos juntos Não me falta nada Moleca sem vergonha Oh, nada Não me falta nada Fica bem tranquila Que eu te prometo Sempre estar contigo Junto até o fim Nós dois sozinhos Em um quarto Como namorado E ser pra mim Eu pra ti Toda força do desejo Tá depositado Em você Em mim Ninguém entende A força desse amor Não tem hora Nem tempo E que não cabe Em dois corações Tantos sentimentos Estou seguro Nada é melhor Que dormir contigo Amanhecer o sol Brilha só pra gente Quando estamos juntos Oh, não me falta nada 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 Não me falo, não me falo Só pra falar um pouco mais da minha vida pra você Desculpa se eu falar tudo de uma vez É que pra você eu não quero segredos Eu não tenho medo Deixa, deixa eu dizer que te amo E que nada vai mudar O meu desejo de te amar Deixa, deixa eu dizer que te quero O que há dentro de mim é amor que não tem fim Por você Se precisar de um tempo pra pensar Fique à vontade, eu espero você me procurar Saiba que o meu coração chama o teu nome quando te vejo É mais que uma paixão Deixa, deixa eu dizer que te amo E que nada vai mudar O meu desejo de te amar Deixa, deixa eu dizer que te quero O que há dentro de mim é amor que não tem fim Por você Deixa, deixa eu dizer que te amo E que nada vai mudar E que nada vai mudar O meu desejo de te amar Deixa, deixa eu dizer que te amar Deixa, deixa eu dizer que te quero O que há dentro de mim é amor que não tem fim E por você Por você Por você Por você Por você Uau Moleca sem vergonha Sinto culpado se você Se for Sei que não vou me perdoar Errado eu sou Sempre te guardo num lugar Especial Do lado esquerdo onde está Meu coração E desejo igual por ti não tem Explodiu a bomba Porque fiz você chorar E de joelho fico até Não me deixe sozinho Muda de ideia Amor não vai Ficar É muito fácil me pedir Dizer Coisas que eu sempre esperei Você fazer Chorava olhando cedo Por mim Depois Que eu me entregava inteira pra ti Sem recompensa Fui infeliz Fui infeliz Fui infeliz E de joelho fico até Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Muda de ideia Amor não vai Amor não vai Desejo igual por ti não tem Explodiu a bomba Porque fiz você chorar O que fiz você chorar E de joelho fico até Não me deixe sozinha Muda de ideia Amor não vai Por favor Amor não vai Não vai Não vai Não vai